Salve, salve! Pra você que acompanha aqui o SXAD Carnaval, acaba de passar a terceira escola de samba aqui no Sambódrom do AIMI, a Dragões da Real, que busca o seu inédito título no grupo especial. Depois de ver essa apresentação da Dragões da Real, eu vou fazer um comentário muito pessoal. Eu acho que esse talvez seja o melhor discílio que eu vi da Dragões em conjunto de seus quesitos. Tem o discílio do Asa Branca, que é vice-campeão, mas o que eu vi hoje é um discílio dentro daquilo que a gente imagina de um julgamento de discílio pra disputar título no Carnaval de São Paulo, o que já era uma expectativa, já tinha essa expectativa por ser o segundo ano do Jorge Freitas, que é um multicampeão no Carnaval de São Paulo. Depois que eu fui também no Barracão, gostei do que eu vi, fez muitos testes aqui de baias, chamou muita atenção. Acho que o que prometeu, cumpriu na avenida. Posso começar com você, Júdson, do seu ponto de vista da Dragões da Real 2024? É isso, cara. Prometeu e entregou. Prometeu e entregou a Dragões. Acho que o que aconteceu aqui foi, sim, um dos melhores desfiles que a Dragões já fez. E por uma consequência lógica, um dos melhores desfiles que a Nimi já viu. Eu tenho certeza disso, porque a Dragões já fez excelentes desfiles em sua história. Vila escou o título por diversas vezes e perdeu por detalhes. O que passou aqui foi algo que todo mundo que estava na arquibancada olhava e falava, passou. Mudou o jogo. Acho que agora subiu o sarrafo. Já mudou aqui o que a gente está disputando. Óbvio, é claramente uma escola para título. Mas o que eu sinto é que o que vem por aí também tem muita... Quem foi lá dentro já viu que tem muita escola vindo para trazer e para disputar. O que deixou agora o jogo mais emocionante. Inês de sarrafo. Parecido, né? Subiu, subiu, subiu. E é uma coisa muito legal ver o que está acontecendo com a Dragões, cara. Eu acho que tem uma coisinha que eu quero falar sobre a Dragões. É a seguinte, há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, o Rogério Félix, diretor de carnaval da escola, diretor de harmonia da escola, eu estava conversando com ele e ele falou, eu estava ainda começando, ó, cara, você quer realmente construir um negócio? Vai para uma escola do acesso, do acesso 2, e vai construindo as coisas aos poucos até ela se tornar aquilo que você quer. Porque foi isso que eu fiz. E é isso, o Rogério Félix está há 14 anos, salvo engano, com a Dragões da Real. Ele saiu da Toma Maior, foi para a Dragões e ele foi construindo, e essa escola tem muito da identidade dele. E aí, mais recentemente, chega o outro que, para mim, é o segundo maior profissional do carnaval em termos de gestão e organização, que é Jorge Freire. A escola conseguiu reunir os dois maiores gestores de carnaval, na minha opinião, hoje, que é Jorge Freire e o Rogério Félix. Colocou os dois para trabalharem juntos. E cada um entregou um pouco de si para a escola. Você vê o dedo dos dois na avenida. Exato, exato. A Dragões é uma escola extremamente organizada. E aí eu perguntei para o Rogério, o que você acha que você trouxe para cá? Ele falou, eu trouxe uma unidade, uma unidade das pessoas se sentirem com um... E aí eu perguntei para o Jorge, o Jorge falou, cara, eu precisava fazer essa escola gingar. Porque é isso, a Dragões sempre foi uma crítica minha, o Rogério é um amigo meu e eu criticava ele muito. Eu também já fiz a mesma crítica para ele. Eu achava muito, uma coisa muito reta, assim. E aí veio o Jorge e falou, não, a gente vai mudar isso. E o Jorge falou, vem, cara, a melhor coisa para mim foi quando o Rogério abraçou o meu projeto, falou, a gente vai fazer junto. Beleza. E é isso que está acontecendo, cara, foi isso que aconteceu hoje na avenida. Uma escola brincando na avenida. Uma escola que brincou, uma escola que se sentiu orgulhosa do que é e que conseguiu tirar um pouco daquela tensão, sabe? Que pesa em cima da Dragões. Cara, eu vi hoje um desfile para a comunidade de gente feliz se orgulhar para caramba. É isso, é isso. Eduardo Caetano, o que você tem para dizer desse desfile? Estou me recuperando. Desfile maravilhoso, né? Concepção visual. Lúcio não é passivo de nota. Mas? Mas é necessário para se ter esse bom gosto, essa concepção visual, essa volumetria, entendeu? Esse acabamento, esse refinamento. A escola veio com qualidade. Você viu as alegorias muito bem acabadas, com desenhos de formas fantásticas, entendeu? É aquela característica do Jorge mesmo, né? Ele tem sempre um ponto de equilíbrio, ele tem um ponto... é um eixo. Isso não muda dele, mas é um eixo muito bem construído, uma concepção que ele consegue fazer uma distribuição coreográfica, ele consegue fazer uma concepção de composições no outro patamar, o destaque que sobressai, entendeu? Ele consegue juntar tudo, aquilo que eu falei, aquele é um bolo, né? Ele prepara a massa direitinho, recheia, faz a cobertura e está pronto. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente está começando na parte estética, já passando um pouquinho pela evolução e diretamente a gente acaba falando. É assim, não dá para cravar. O que a gente viu foi perfeito. Pelo nosso campo de visão, a gente não vê erro. Então assim, é impressionante. Falando um pouco até de dança, a comissão de frente, trouxe ali já um pouco dessa constelação de reis e rainhas, né? Tinha as estrelas até na escada da comissão de frente também. Teve um fator que acho que pode ajudar na excelência, foi um fator surpresa de você fazer uma levitação dos componentes na hora que sobe a figura de Exu, uma parte redonda. Os outros componentes em volta fazem um exercício de levitação, né? Dá para ver, claro, que é a lança, né? Eles giram na lança, mas muito legal, isso traz um diferencial. É aquilo, eu tenho medo, na verdade, das comissões virarem comissões de circo, de fazer essas questões de dar surpresas, né? Essas questões, muitas surpresas de circo. Não acho que teve. Não quero que seja também uma tendência de todo mundo fazendo isso, porque há formas diferentes de você causar uma excelência pela dança, enfim. Mas acho que cumpriu, não estou fazendo uma crítica, é apenas uma pontuação que eu acho muito legal. Mas você concorda que nós esperamos ousadia sempre? É isso, é isso, teve. Então é essa concepção. É teve, teve. É essa concepção. Em múltiplos aspectos, eles não fizeram só essa levitação, era uma comissão com uma dança muito coesa, muito sincronizada. Eles souberam usar o elemento alegórico e também souberam descer ao chão e aproveitar bem o espaço fora do elemento alegórico. E isso foi bem interessante. Sim, sim. Aí vem o casal também, a Jânio Lopes. Que apresentação espetacular. Muito legal. Primeiro uma roupa linda, né? Tons de marrons ali. E aqui, em frente do jurado, assim, uma apresentação perfeita, tecnicamente perfeita. Entendeu? Com giros e mesuras, conseguiram, assim, no meu ponto de vista, que sou um pouco leigo de casais, mas pra mim eles gabaritaram. Não, muito bom. Acho que é um ponto legal. Já que é também nossa função como imprensa saber apontar pontos de alerta, né? Uma característica do desfile da Dragões, e é por isso que ele foi tão coeso e a evolução foi tão bem feita, é que eles trabalham com uma compactação muito grande. Isso. Entre alas, as fileiras, elas são muito próximas, apesar de brincantes, elas são muito próximas, e as alas são muito próximas entre si. Isso traz duas consequências. Na minha frente eu não vi, mas o meu zap ficou tocando aqui de gente dizendo que lá no setor A houve algumas invasões. não sei se é, porque tem sempre os hates, né? E a Dragões é aquela escola que move muitos hates, infelizmente. Deixa eu ver se eu recebi alguma coisa aqui. Mas, na minha frente, uma coisa que me preocupou, sempre sou muito perno de dizer que eu não entendo de casal, mas uma coisa que eu vejo todo casal pedir é muito espaço pra poder dançar. E na nossa frente, enquanto a maioria dos casais passavam com 9 a 10 grades pra poder se apresentar pro jurado, o casal passou com o mesmo espaço que o segundo e o terceiro casal, que era mais ou menos 5 grades que eles passaram aqui. E o quanto isso impacta na apresentação deles, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eles têm uma direção de carnaval bastante experiente, inteligente, pra saber se isso ia impactar ou não. Mas, na minha frente, o espaço foi muito mais curto que o das demais escolas. É verdade. Se isso vai impactar na nota... E vem logo atrás da comissão de frente, né? Exatamente. Vem logo depois da comissão de frente. Realmente, é um ponto de atenção. Mas a apresentação, assim, muito, muito... Também eu gostei do que eu vi do primeiro casal de Mestalha, Porta Bandeira. E aí, eu vou até falar um pouco de bateria, porque é o segundo ano, né, do Master Claiming. E, poxa, a importância de você também inserir o enredo dentro da sua bateria. Instrumentos que remetem ao enredo, né, de percussão. Isso é muito importante. No ensaio técnico, já me chamou muita atenção. A apresentação, muito boa, muito boa, muito boa. Eu tô até com o mestre de bateria ali, não vou falar aqui. Eu tô com o mestre de bateria ali na arquibancada, conversando comigo ali. Ele falou, pô, tá legal. Eu falei, tá legal, tá legal, realmente. Muito bacana. O samba enredo que o René Sobral até comentou, isso não é uma junção, é uma reconstrução. Em alguns pedaços, realmente, o samba foi reconstruído. Foi criado, realmente, termos ali do samba enredo. Não passou essa... Você já fez junção, Júlio? Você já, né? Você já fez junção? Na Tom, não. Na Leandro. Na Leandro, você fez junção. É sempre um desafio, né, fazer uma junção, não ficar com uma cara de dois sambas, né? Sim, sim, sim. E não passou essa cara de dois sambas pra mim, né? É, pra mim, assim, a junção é muito a última medida, assim. Precisa muito estar faltando algo no sambas pra você juntar. É um recurso extremamente válido, mas precisa... Tem que precisar algo. E o Jorge me falou um pouco sobre isso, assim, sabe? Sobre o processo dele, que ele sentia aqui. Tem uma coisa muito legal na construção desse... Dessas synopsis. Quem leu a synopsis antes, entendeu que ela era uma coisa que... A Tom me deixou preocupado com a enredo. Falou, nossa, que enredo meio... É... Chapa branca, assim, sabe? Não tá entregando muita coisa. E aí, a synopsis que foi entregue agora na pasta era muito mais extensa. E a lógica do Jorge era a seguinte. Eu não quero entregar um monte de nome de reis, rainhas, hudões pro compositor e encher meu samba de nome esquisito. Eu vou falar de sentimento. Eu vou falar de virtude. Eles fazem o samba, depois eu entrego um outro sinal. O resumo é a virtude que cada rei e rainha tinha. Uma sabedoria que eles poderiam trazer, né? Até pro nosso mundo de hoje. Então, pegou características de cada rei e inseriu nesse desfile. Deixa eu só fazer uma pergunta. Samba também não é muito minha área. Mas em determinado momento eu sinto um dente no samba. Tem um dente ali, que é... Não sei se foi o ponto da junção, mas eu sinto que é necessário de dar uma atropelada pra poder entrar novamente na melodia. Entendeu? Entendi. Não senti. Você consegue citar um trecho, não? Não, não consigo. Só ouvindo. É, eu tô aqui cantarolando na mente. Eu confesso que não. É um samba que eu não gostava tanto. Até, assim, é aquela diferença do samba, você deu samba na pista. Esse samba no CD não me cativou. Quando eu comecei a ouvir ele na pista, nos técnicos, eu falei, não, aqui tem uma coisa assim. Sabe por quê? Claramente essa comunidade comprou esse samba. Isso. Eles internalizaram como esse é o meu melhor samba da história. E isso transforma o samba na avenida. Exatamente. Passamos por todos. Falamos de samba. Bateria e harmonia. A harmonia a gente já falou. É escola feliz, né? Gente feliz. Pô, é... A escola tirou onda. Vamos usar um termo assim. A escola tirou onda. E evolução e harmonia. Até destacar a ala número um, acho que só pra finalizar, que ela vem dentro de um outro cordão, né? Uma ala que em volta era branco, no meio era um tom de marrom. Isso aí é uma referência ao mito da criação das estrelas, né? Onde as estrelas seriam reflexos desses seis rainhas. Muito legal. E aí era uma ação justificada. É a única ação justificada da escola. Toda escola pode ter uma única ala de ação justificada. Muito legal. E o Abriá, também, umas composições representando animais. Me chamou bastante atenção. Sim. E só uma observação, que fugiu daquela concepção de rei do afro, que vem falando de religião, ou nada contra, ao contrário, tá? Mas que reis e rainhas, então não teve escravos, não teve nada, ou não teve opressores, entendendo, oprimidos. Foi uma coisa, assim, que realmente deu uma elevada na concepção do desfile. Hoje nós temos três enredos afros na Avenida, hoje, e nenhum dos três usa essa lógica. Não que não tenha que ser elevada, ela também é. Mas é porque eu fico tão incomodado quando eu vejo o sambista falando ah, chega de enredo afro. Gente, chega de enredo branco, não chega de enredo afro. Exato. A gente tem muito mais enredo branco do que enredo afro. A questão é que todo mundo só pensa no afro como aquela história reduzida da balha, da savana, do escravo. Tem que saber explorar. E o que essas três escolas mostraram é que existem outras formas de você trabalhar a identidade negra e uma coisa que deveria a todos ser comum, né? Todo mundo deveria aprender um pouco mais disso. Até porque nós não somos filhos de escravos como os livros contam, né? Somos filhos de reis e rainhas. Que foram escravizados, né? Entendeu? Deixa eu pontuar só uma coisa na terceira alegoria, gente. O Tony ficou amarrado. Pois é, rapaz. E eu fiquei encafifado com aquilo se o jurado podia achar que aquilo era um defeito da alegoria. Isso, espero. Esse jurado eu acho que não veria. A gente não sabe que momento enrosca, né? Eu tenho medo do último jurado encafifar com o Tony. Não, não entendi. Porque, assim, ele tá desde lá. Desde lá. Ele veio desde lá. Eu não vi. Ele veio desde lá. Eu não vi. Na terceira alegoria, naquele cone, tinha um Tony enroscado na alegoria. Pendurado? Pendurado. Eu não vi. Eu daqui do chão eu não percebi. Ele passou. Daqui do chão eu não percebi. E é bem na altura do olho do jurado. Eu não sei se o jurado vai entender aquilo como um problema ou não. Eu tô curioso por isso. É importante a gente citar isso porque, Carlos... Eu espero que não, porque senão vai começar as escolas uma sabotar a outra, mandar drone pro vida. Mas, Júlio, vamos ser sinceros. É um elemento estranho em cima da alegoria. Então pode. É um elemento estranho. Eu torço pra que isso não aconteça. Mas é um elemento estranho. Era muito importante fazer essa anotação porque eu falei nossa, isso pode mudar todo o jogo de um desfile perfeito que nós vimos aqui. Parabéns a Tragões da Real pelo desfile, um dos grandes desfiles da sua história. Independente do resultado, você já tem que ter orgulho daquilo que você apresentou aqui na pista do Sambódromo do Envi. Então continue acompanhando aqui o SXZD Carnaval no Carnaval 2024. Curta, compartilhe, siga nós nas redes sociais no YouTube na cobertura do Carnaval 2024. Voltamos daqui a pouco com a Independente Tricolor.